O Movimento Democrático Brasileiro, MDB, realizou na Zona da Mata mais uma reunião para discutir as diretrizes do grupo para as eleições de 2020. A legenda, que é uma das maiores do Estado, pretende aumentar sua representação em Rolim de Moura. Nós estamos fazendo uma caminhada democrática, uma caminhada de motivação política, conversando com as pessoas, convidando as pessoas para se filiar, fazendo alinhamentos políticos com outros partidos também. Nós hoje estamos na 15ª cidade, eu e o senador Confúcio, caminhando o Estado inteiro de Guajaramirim. Nós começamos em Guajaramirim e vamos encerrar amanhã em Cabixi. É uma caminhada motivacional, para que os candidatos nossos possam se interessar pelas filiações, pelas candidaturas e, nesse contexto, essa caminhada tem sido vitoriosa. Em todas as cidades que nós passamos, nós temos sido muito bem recebidos. O brasileiro gosta muito de política, né? E a gente fala, fala, mas as pessoas gostam, brigam por política. E, nesse contexto, nós estamos tendo um sucesso muito bom, convidando as pessoas, filiando. E eu creio que nós vamos ter grandes candidaturas no Estado de Rondônia, em quase todos os municípios, o MDB vai ter um candidato próprio. Atualmente, o MDB concentra o maior número de filiados da cidade. Número que deve crescer consideravelmente nos próximos meses. A reunião aconteceu na sexta-feira, dia 25. Contou com a presença de várias autoridades, deputados estaduais, federais e do senador Confúcio Moura. Os partidos menores vão se juntar com outros. Vai haver uma grande união de partidos. Eu creio que, depois dessa eleição, deve ficar entre 12 e 15 partidos no Brasil. Então, agora, nós estamos caminhando no Estado, organizando o MDB, ou para lançar candidaturas próprias, vereadores completos, ou fazer alianças com outros partidos, lançar vice ou não lançar, apoiar os companheiros com compromisso de ajudar a governar. Então, esse é um momento natural de organização dos partidos. E eu acho que todos os partidos devem abrir espaço para a juventude, para as mulheres, para os negros, para, enfim, para todos os segmentos da sociedade. Qualquer que seja a sua opção de vida sexual, religiosa, trazer os partidos, trazer as pessoas para disputar a eleição. Há uma renovação em Brasília, do Senado, foi de 85%, e na Câmara, de 75%. O povo está renovando. Então, ninguém precisa ter medo de disputar a eleição. Todo mundo tem chance. Os presentes ouviram que o projeto do MDB para 2020 é ambicioso. O partido trabalha na possibilidade de lançar candidatura própria. Todos que estão aqui, que participaram, são pré-candidatos, entendeu? E eu estou muito feliz, porque o nosso partido foi o partido que mais ajudou o município de Rolim de Moura. O próprio prefeito Luizão tem falado isso nas suas falas. O tanto que o MDB tem sido participativo na gestão do prefeito Luizão. E eu me sinto feliz por fazer parte desse partido. Eu, juntamente com o vereador Enio Heineck, estamos aí trabalhando, discutindo política, até porque é o momento da maior festa democrática brasileira, que é as eleições municipais. E o nosso partido não é diferente dos demais. Estamos se manifestando, estamos buscando reunir com o pessoal, estamos buscando discutir o processo eleitoral, para discutir políticas públicas, pensando aí na melhoria sempre do município de Rolim de Moura. Uma reunião que contou com a presença das lideranças políticas, vereadores e a população também, onde foi debatido os novos rumos do MDB no município de Rolim de Moura e no estado de Rondônia. Vendo a possibilidade nos municípios em que tem prefeitura já do partido, a reeleição, e no caso de Rolim de Moura, especificamente, buscar uma renovação, novos ares para Rolim de Moura. Nós aqui estamos discutindo uma aliança em prol de um nome, para a gente criar uma viabilidade interna dentro do partido, que hoje ficou muito claro que o partido quer muito, Aldo Júlio como pré-candidato a prefeito de Rolim de Moura, e eu, deputado estadual e outros colegas, também do MDB, o Lebrão, o Edson Martins, o Lúcio, deputado federal, o Confúcio, senador, nós queremos o Aldo Júlio como o nosso representante do nosso partido. Nós vamos trabalhar outros partidos, uma conjuntura maior, para que venha engrossar as fileiras dessa ação que visa uma Rolim de Moura muito melhor, que vai ser discutido no momento oportuno, de convenção, de tudo.